Bom na chapa, tranquilo, tudo de bom, como é que foi o final de semana de vocês, feriado prolongado Estou aqui de volta para falar um pouco das análises do que foi o Campeonato Brasileiro esse final de semana Amanhã ainda tem o jogo clássico entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi Palmeiras ainda continua líder com 25 pontos, mas o Corinthians encostou Vamos falar um pouco do que foi o jogo do Santos ontem O Santos ontem estava vencendo por 2x0, no finalzinho do primeiro tempo deixou escapar O gol tomou 2x1, foi para o segundo tempo e no segundo tempo tomou empate Não conseguiu mais uma vez uma vitória dentro da sua própria casa Eu assisti um pouco do jogo ontem, acho que o técnico do Santos mexe muito errado no segundo tempo Ele tira jogadores que estavam jogando bem, fazendo um contra-ataque bom, mas estava cansado Mas você precisa fazer resultado, não tem o que fazer E cedeu o empate para o Bragantino, que é um time muito forte O Bragantino, querendo ou não, teve uma oscilação no campeonato Mas manteve o seu técnico, manteve sua base, seu elenco e manteve uma estrutura Estou dando uma olhada para lá porque está tendo um arrepiço aqui do jogo Entre o Inter e o Botafogo, confusão no final do jogo Expulsões dos jogadores do Botafogo, é ridículo O futebol brasileiro está se tornando um lixo Essa é a realidade Tivemos confusão de novo no jogo hoje do Corinthians com o Goiás Não sei qual foi a torcida Mas segundo informações, a torcida do Corinthians teve confronto com a torcida do Goiás Não sei se é verdade, preciso apurar mais as informações E aí trago amanhã para vocês Mas voltando para o jogo do Santos O Santos não fez um bom segundo tempo Aceitou a pressão do RB Bragantino E o Bragantino chegou ao empate, trocou as peças ali Praticamente as peças que ele repõe parece que está só abastecendo o jogador Porque entra outro jogador que é a mesma posição e que joga da mesma forma E aí conseguiu sair com esse empate Rui para o Santos, que podia subir na tabela Chegar até o quarto colocação Não estacionou, continua estacionado ali na oitava colocação Se não me engano, o sétimo Já o Bragantino conseguiu dar uma subidinha Está se distanciando Ficando longe da série B Da zona de rebaixamento E conseguiu mais um ponto fora de casa Isso é muito importante Eu falo muito aqui Que o time que vai visitar o outro E consegue arrancar o empate Isso é vantagem Porque ele consegue fazer um resultado fora de casa Ele consegue arrancar pelo menos um ponto Mesmo tendo o poder da vitória Não perder já é uma vantagem Hoje tivemos o jogo entre Corinthians e Goiás Na Arena Neoquímica E o Corinthians saiu com a vitória Com um gol polêmico Teve alguns lances esses dias atrás O jogo entre São Paulo e Corinthians Mesmo a bola bate na mão do jogador E não é marcado o pênalti E hoje é marcado um pênalti Que segundo as regras diz Que esse pênalti não tem que ser marcado O cara estava com a mão de apoio no chão Porém o Corinthians não tem nada a ver com isso Fez 1x0 Sofreu uma pressão no segundo tempo Mas conseguiu superar Se segurou E saiu com o resultado Com isso o Corinthians consegue Mais uma vitória E encosta ali no Palmeiras Com 25 pontos Só perde no saldo de gols E só Não tem o que fazer Já quando acabou o jogo Eu estava assistindo o final do jogo Eu assisti o primeiro tempo do Corinthians Depois assisti o segundo tempo do Atlético e Flamengo E já no final do jogo Na hora que o Roger Guedes Foi considerado o melhor jogador em campo Eu já não considerei tanto Porque como eu disse Não assisti o segundo tempo Mas Ele estava bem participativo no jogo Porém Para variar como sempre O cara é muito arrogante O cara é muito arrogante Eu já não gostava quando ele jogava no Palmeiras Pelas palavras dele Ele continua do mesmo jeito O repórter fez a pergunta Para ele nada a ver E ele simplesmente falou É a opção do técnico De não me manter Não sei por que Mas tudo bem Agora estou tendo uma sequência Estou conseguindo fazer os jogos Bem aí e tal Mas tipo Já criticando o técnico Em vez de falar Não o técnico optou por me deixar fora os jogos Porque ele achava que era melhor assim E tal Você vê as declarações dos jogadores Dos outros times Não é tão arrogante Quando se fala sobre o técnico Mas ele é mala Não tem o que fazer Mas deixando isso de lado Quando ele conseguiu uma vitória Excelente E conseguiu ali Não deixar o Palmeiras se distanciar Podia ter batado ou perdido E o Palmeiras ficava ali Com três pontos na frente Já o Galo e o Flamengo Assistiu o jogo Um jogo fraquíssimo Fraquíssimo Como foi Atlético e Palmeiras Dois times O Flamengo não consegue ter uma saída Aquele Flamengo que a gente via dinâmico Que colocava um ritmo em jogo Não foi isso que eu vi O Atlético também esperando o Flamengo Para poder fazer a saída de bola Com medo de tomar um contra-ataque do Flamengo Não é o Atlético do ano passado O Atlético do Cuca Porém conseguiu sair com a vitória Ganhou de 2 a 0 Achou dois gols ali Uma que o Hulk cabeceia o Leris Palma E aí não tem o que fazer O Nath estava chegando E a outra que a bola sobrou ali Para o Ademir Ele chutou E fez o gol Ademir Alguma coisa assim Não lembro Era do América E com isso o Galo também Dá uma subida também Vai lá para cima Fica ali próximo Com 21 pontos Fica próximo ali do G4 também Dorme no G4 hoje Se o São Paulo vence amanhã Se eu não me engano O São Paulo passa O Atlético Já o Flamengo Já fica numa zona perigosa Com 15 pontos Porque do décimo colocado Ao décimo sexto Que eu acho que é o primeiro da zona Está muito pareio ali Está muito próximo Se o Goiás O América E o E quem era o outro Me fugiu da cabeça aqui agora Tivesse vencido seus jogos hoje Não era juventude Mas se tivesse vencido seus jogos hoje O Flamengo estava na zona de rebaixamento Porque o Atlético Ah, Curitiba Curitiba também Esses dias estava ali em terceiro lugar Hoje ele está brigando ali na zona de rebaixamento Próximo da zona de rebaixamento Mas, cara, e a Curitiba Se o Curitiba tivesse vencido Perdeu no último minuto de jogo Também um pênalti E com isso Está ali Próximo da zona Mas se o Curitiba tivesse vencido O Goiás tivesse vencido O Corinthians E o O Nossa, me fugiu O América tivesse vencido o Fortaleza Hoje o Flamengo dormiria na zona de rebaixamento Dormiria não Passaria o final de semana na zona de rebaixamento E a semana inteira Então, assim Está na hora do Flamengo acordar E olhar também Porque o campeonato está ficando difícil Já o Inter Tinha a possibilidade de encostar ali Ficar com 24 pontos Encostar junto dos líderes ali Mas começou bem O Botafogo teve uma expulsão Com Sete minutos de jogo Já estava 1x0 para o Inter Um pênalti Uma expulsão E aí o Inter emplacou ali Fez 2x0 No finalzinho do primeiro tempo Tomou 2x1 Aí Foi para o segundo tempo Tomou o empate E no final tomou A virada Teve confusão Não vi ainda Vou assistir ainda Vim aqui gravar para vocês Mas a noite é isso, galera O campeonato ainda termina amanhã Com a jogada do Palmeiras e do São Paulo Vamos ver como vai ficar O Palmeiras Todo mundo sabe Vem emplacando um bom futebol Um bom jogo O São Paulo Ele oscila muito Fora de casa Oscila muito Joga um tempo O outro ele oscila Porém A gente sabe da força do São Paulo No Morumbi O Palmeiras não tem sorte no Morumbi É um time que Quando vai para lá como visitante Ou perde o empate Dificilmente seca a vitória Eu acho que amanhã O Palmeiras empata esse jogo Porém Eu acredito muito na vitória Para continuar mantendo Uma Estabilidade no campeonato Tamo junto Até amanhã Amanhã eu trago para vocês Hoje eu faço um react do jogo Eu vou assistir no ao vivo E vamos interagindo junto aqui Para ver o que dá Tamo junto Uma boa noite O que vocês estão achando do VAR Tá na hora do time parar E pressionar a CBF Porque o VAR Tá acabando com o campeonato É lance que não se chama É lance que chamam Que não deveriam chamar Deixa nos comentários aí O que vocês acharam Desse final de semana O final de semana foi marcado Pelos lances de VAR O jogo do Inter O jogo do Flamengo O jogo do Corinthians Né O jogo do O jogo do Fortaleza e América Que eu assisti um pedacinho também Teve lance Para De VAR Então cara Para que precisa de VAR Tá acabando com o campeonato Tá acabando o campeonato Estão dando os lances Ridículos Horríveis Marcado O VAR chama O juiz não quer saber Não quer ir Ou as vezes o VAR não chama Quando precisa chamar Né Então deixa nos comentários O que vocês estão achando aí Não tá na hora dos times Pressionar a CBF Sobre o VAR Sobre profissionalizar Esse juiz